Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao nosso canal Perseguidora de Sonhos para mais uma receitinha de Natal. Hoje nós iremos fazer nada mais, nada menos do que um chocotone de chocolate com recheio de chocolate. Pensa como tem chocolate nessa receita. Ó, gente, vocês podem fazer também, né, ao invés de chocotone, podem fazer o panetone de chocolate. Fica bem gostoso também com as frutinhas cristalizadas. Mas como eu prefiro muito, muito, muito mais o chocotone, né, as gotinhas de chocolate, eu vou fazer chocotone. Mas fica a critério de vocês, quem quiser fazer panetone, a receita é a mesma. Só que ao invés de colocar as gotas de chocolate, você vai colocar as frutas cristalizadas, beleza? Então eu tenho certeza que vocês vão adorar essa receita, ela é bem diferente. Ótima pra vocês fazerem ele e venderem. Eu sei que quem tá aqui no canal Perseguidora de Sonhos, né, pelo menos a maioria das pessoas, tá aqui procurando ideias pra ganhar uma renda extra, né, pra ganhar dinheiro mesmo. Eu sei, eu entendo vocês, gente, tá? Eu entendo e eu leio os comentários de todos vocês, embora muitas vezes eu não responda logo de imediato, mas eu leio tudo. E eu sei que o interesse de vocês é fazer receitinhas pra vender, pra sair da crise, pra conseguir ganhar um dinheirinho extra. Então fica ligado que essa receita, ó, é massa, gente, é show! Vamos começar pelo chocotone de chocolate. Temos aqui 400 gramas de farinha de trigo sem fermento, 100 gramas de margarina, 150 ml de água morna, 200 gramas de gotas de chocolate, 60 gramas de açúcar, 2 ovos inteiros e mais uma gema, 5 gramas de fermento seco biológico, uma pitada de sal, que dá mais ou menos 10 gramas, tá, gente? Mais ou menos 10 a 15 gramas. 90 gramas de cobertura ou chocolate fracionado meio amargo, uma colher de sopa de essência de panetone e uma colher de chá de essência de avelã. Essa colher de chá de essência de avelã é totalmente opcional, tá? Se vocês não tiverem, não precisa. A primeira coisa que nós iremos fazer é misturar o fermento seco na água morna, mas é misturar bem mesmo. Pronto! Agora no bol da batedeira vamos adicionar a margarina, o açúcar e bater até virar uma mistura esbranquiçada. Agora vamos acrescentar os ovos de um por um e ir batendo. Vamos só colocar tudo aqui pro centro do bol, né? E bater novamente, que é pra ficar tudo bem misturado. Agora vem o chocolate já derretido. E eu derreti no micro-ondas, tá, gente? De 15 em 15 segundos, porque era pouquinho chocolate, né? E derreteu super rápido. Vamos bater também. Agora vem o fermento que nós dissolvemos na água morna. Vamos adicionar agora as essências e a pitada de sal. Feita essa parte, eu vou trocar o batedor, mas não é obrigado não, tá, gente? Principalmente se a batedeira de vocês não for planetária, tá? Vai dar certo do mesmo jeito com qualquer batedor. Vamos acrescentar aqui a metade da farinha de trigo e bater. É sempre bom limpar as bordas, né? Colocar tudo pro fundo de novo, que é pra ficar tudo muito bem misturado, gente. Se deixar isso aqui na borda, não vai dar certo, não. É sempre bom ficar limpando. Agora vem o restante da farinha. E vamos bater só pra misturar bem essa massa. Pronto! Agora vamos cobrir essa tigela com plástico filme. E deixar descansando por 30 minutos. Enquanto isso, eu vou mostrar as formas que nós iremos utilizar. Que são essas aqui, formas italianas de 250 gramas. Nesse pacote aqui contém 10 formas. E elas são micro perfuradas, elas podem ir direto pro forno. Elas são próprias para panetones e chocotones mesmo, né? O tamanho é ideal. Gente, elas são lindas. Nossa massa já cresceu. E cresceu bastante, né? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos jogar um pouco de farinha aqui na bancada. Colocar essa massa. E só vai ela um pouquinho aqui, ó. E já ir colocando as gotas de chocolate, que é pra espalhar bem. É tão legal fazer isso aqui, gente. E é muito fácil também. Vocês vão gostar. Eu, como sou exagerada, né? Coloquei muitas gotas de chocolate. Porque eu gosto, né? Eu gosto é assim. Vem cheio de chocolate mesmo. Mas quem quiser pode colocar menos, tá? Vai ficar até mais econômico. Agora vamos dividir essa massa em quatro partes iguais, né? De 250 gramas cada. Quem quiser pode pesar, que é pra ficar assim, todos de um tamanho mesmo, né? Vamos fazer tipo uma bolinha com cada uma, né? Com cada parte. E colocar dentro da forma. E já ir dando uma arrumada nessa massa dentro da forma também. Agora vamos colocar os quatro em uma assadeira. E deixar descansar por 30 minutos, tá, gente? Pode cobrir aí, se vocês quiserem. E deixem descansando por 30 minutos. E depois vamos levá-los ao forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos. Mas é bom, depois de 30 minutos, né? Antes de tirar, vocês conferirem aí se já tá assadinho, né? Pode fazer o teste do palitinho, enfim. Não tire logo assim de uma vez não, porque todo forno é diferente, né? Cada forno é diferente do outro. Passado esse tempo no forno, eles ficam assim, ó. Observe que sobrou espaço aqui pra cima, né? E tem que ficar assim, gente. Porque nós ainda vamos rechear, né? Esse chocotano de chocolate. Temos aqui uma caixa de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. 100 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. Pode usar o achocolatado também, se vocês quiserem, tá? Preferirem, fica mais barato. E 150 ml de leite. Em uma panela com fogo desligado ainda. Vamos adicionar todos esses ingredientes. Vamos ligar o fogo, que pode ser médio por enquanto, tá? Pode deixar em fogo médio, mas só agora no comecinho. E mexer sem parar. Quando começar a ferver, vamos abaixar o fogo e continuar mexendo até chegar no ponto. E o ponto é esse aqui, ó. Observe que já reduziu bastante, né? Tá bem grossinho. Mas não tá no ponto de brigadeiro de enrolar, não, tá, gente? Não pode ficar. Ele tem que ficar com consistência boa, tipo brigadeiro de colher, mas assim, bem mais resistente, sabe? Que não cai da colher. Tem que ficar assim. Vamos passar esse brigadeiro nesse recheio pra uma tigela. Cobrir com plástico filme, colocando em contato com o brigadeiro. E reservar até esfriar. Pra fazer a cobertura dos nossos chocotones, nós vamos precisar de 200 gramas de cobertura. Ou chocolate fracionado meio amargo. Pode ser o ao leite também, né? Mas o meio amargo, ele não vai ficar assim, tudo tão exageradamente doce, né? E 100 gramas de cobertura fracionada branca. Tudo já cortado em pedaços menores, que é pra derreter mais facilmente. Mas nós não vamos derreter agora não, tá, gente? Primeiro, vamos rechear os chocotones. E pra isso, nós vamos remover essa embalagem toda. Pode deixar só o fundinho dela, tá? Precisa remover o fundo, não. O recheio já esfriou e eu já coloquei aqui em um saco de confeitar, porque fica mais fácil pra mim. Mas quem não tiver o saco de confeitar, pode rechear com uma colher mesmo, que dá certo, né? Sem problema nenhum. Vamos cortar delicadamente o nosso chocotone em três partes iguais. E rechear bem, gente. Pode rechear, tá? Pode colocar bastante mesmo, a não ser que vocês queiram que fique uma receita mais econômica. Aí vocês colocam em soltano que vocês acharam que tá bom. E depois da gente ir recheando, né, aqui, a gente já vai colocando as fatias novamente por cima do recheio. Como o recheio tá bem consistente, ele vai grudar assim bem direitinho, gente. Não vai ficar deslizando, vai ficar ótimo. Eles ficam assim, ó. Vocês estão vendo o recheio? Fica top demais, meu povo. Agora é a cobertura, né? Eu já derreti o chocolate no micro-ondas, né? Tanto o chocolate meio amargo quanto o branco. Agora é só colocar por cima e ir espalhando pelas laterais, que é pra ficar tudo coberto, tudo preenchido. Quando secar, vamos tirar delicadamente ele desse prato melado, né? Já tá todo lambuzado aqui de chocolate. E colocar em outro prato limpinho. E decorar com chocolate branco derretido, gente. Só uma decoração simples, tá? Esse branco aqui, né, como era pouquinho, eu derreti colocando de 15 em 15 segundos, tá, gente? Porque senão ia queimar o chocolate, né? Porque é bem pouquinho pra colocar 30 segundos. E o chocolate branco, ele é um pouquinho mais complicado. Então eu coloquei 15 segundos, parei de mexer, 15 segundos, parei de mexer, até derreter completamente. Não precisa colocar muito, né, como eu já falei, porque é só pra dar um charminho mesmo. Quando tudo secar, né, secar o chocolate muito bem, nós vamos embalar com plástico filme. Alisando assim, ó, que é pra ficar bem bonitinho. Pra embalar, nós vamos precisar de saquinhos transparentes, tá? A medida desse saque, eu não tô lembrando de jeito nenhum. Mas eu vou deixar na descrição aqui pra vocês, tá bom, gente? E também vamos precisar de lacinhos de fita de cetim. Aí é só colocar o chocotone, né, já embalado no plástico filme, dentro do saco e amarrar com o lacinho. Cortar o excesso do saco aqui em cima. Ele ficou um pouquinho comprido aqui em cima, né, melhor cortar. E pronto! Agora eu vou cortar um chocotone desse aqui pra vocês verem como é que é por dentro. E fica a coisa mais deliciosa e chocolatosa, que eu não sei nem se existe essa palavra, do mundo todinho, gente. Fica uma delícia. Vocês têm que fazer, porque é bom demais dar conta. E rende exatamente 4 chocotones de chocolate bastante recheado, com muita cobertura, como vocês viram aí, né? E do jeito que eu falei pra vocês, aconteceu. A receita ficou maravilhosa. Gente, uma delícia. Quem provou dessa receita aqui, amou, não teve defeito de nada, podem fazer, tá? Aqui tá tudo certinho. As quantidades dos ingredientes, tudo. Inclusive, gente, eu quero falar pra vocês que sempre, eu sempre, né, deixo tudo aqui na descrição do vídeo. Todos os ingredientes, o preço de tudo, né, o valor total, a embalagem, referência, quando é pote, tudo eu deixo aqui pra vocês. É sugestão de valor para vendas, validade, como conservar, tá tudo aqui na descrição. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem sim colocar nos comentários aqui, que eu vou tentar responder todo mundo, tá certo? Eu quero também pedir uma coisa pra vocês. Não é like, não. E nem é pra se inscrever nesse canal, não. Só se vocês quiserem fazer isso, né, eu agradeço. Mas eu quero pedir que vocês conheçam os meus dois outros canais. Eu tenho um canal chamado Receitas Caseiras, Perseguidora de Sonhos, que são receitas de travessas, essas receitas que tem uma pegada diferente, tá? Vou deixar o link aqui na descrição também. E tenho também o canal Carolina Nunes, que é o canal que carrega o meu nome. Lá eu falo tudo sobre mim, eu posto as minhas compras, as coisas que eu gosto, né, as coisas que me encantam. E eu pretendo fazer isso cada vez mais, com muito mais frequência. Então me segue lá também, gente. Se inscreve lá também, tá? Meu Instagram é arroba carolinarcnunes. Vou deixar passando aqui. Peço que o editor deixe bem grande aqui, ó, pras pessoas se fixarem. Me sigam no Instagram, porque eu sinto falta de vocês. Aqui no YouTube eu tenho um público enorme, mas lá no Instagram é bem pouquinho gente, gente. Me segue lá também. Porque lá eu posto muita coisa legal, eu posto os bastidores, eu posto coisas na minha vida e coisas na minha família. Então é isso, o vídeo já tá longo, eu não posso falar demais. Um beijo. Obrigada a quem me assistiu até aqui. Quem me assistiu até aqui, comenta aqui embaixo. Eu cheguei até aqui, tá? Que eu vou dar um coraçãozinho pra vocês e vou comentar. Ou melhor, vou responder o comentário de vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.